Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Soutfish in Brasil, pra quem não me conhece eu sou o Felipe e essas aqui são as minhas redes sociais se você quiser entrar em contato comigo você também pode entrar em contato aqui embaixo nos comentários que eu procuro responder a todos e também pelo meu e-mail saltfish in brasil arroba gmail.com beleza galera? Bom, como vocês viram aí no... na descrição do... como vocês viram aí... como vocês viram aí no nome do vídeo hoje eu vou falar pra vocês desta carretilha aqui ó Luna da Sea Knight, beleza? mais um material que o pessoal da Banggood mandou pra mim quero mostrar essa carretilha pra vocês eu ainda não conheço, eu só abri e dei uma olhadinha pra ela mas eu quero mostrar nos detalhes galera, esse aqui é um unboxing da carretilha, tá? então eu não vou saber dizer aqui se a carretilha é boa ou se ela é ruim eu vou poder dizer pra vocês mais ou menos como é que é a estrutura dela como é que é a maciez mas realmente em uso, arremesso, tração com peixe, como ela se comporta eu não vou saber dizer tá bom galera? vai ter outro vídeo daqui pra frente, eu vou testar bastante essa carretilha eu não... eu... como já é de praxe, eu não venho aqui e falo se é boa ou se é ruim sem eu conhecer, eu vou usar pelo menos umas 5, 6 pescarias realmente eu tenho um conhecimento maior sobre a carretilha pra poder vir aqui falar pra vocês e dar um feedback um pouco mais preciso, tá bom? vamos lá? vamos falar sobre ela? eu vou baixar a câmera aqui e a gente vai dar uma olhadinha nessa carretilha Luna, beleza? aqui tá a carretilha, né? ela vem nessa caixa preta é uma carretilha com recolhimento 7,6 para 1, tá? ou seja, uma volta na manivela gera 7,6 voltas do carretel tem drag de 5 kg, tem 12 enrolamentos e ela tem 151 gramas então é uma carretilha bastante leve, tá galera? a questão da linha aqui, fala linha 0,20 150 metros eu normalmente utilizo linha 0,23, então vai dar em torno dos seus 130 metros tranquilamente nesse carretel dessa carretilha lembrando galera, que o pessoal manda pra mim as vezes eu acho que vocês tem a ideia de que eu tenho que falar bem do material que eu recebo isso não existe, eu não tenho esse tipo de contrato, entre aspas, com a Banggood nem com nenhuma outra fornecedora de material eles mandam o material pra mim, a minha escolha e eu falo o que eu achar realmente do material, tá? eu não tenho que vir aqui falar pra vocês que é boa tanto que a outra carretilha deles, eu vou pegar aqui a C-Aknight ELF 1200 essa carretilha aqui eu reprovei pra vocês vocês sabem, eu já fiz um vídeo aí ela realmente tem uma estrutura bacana mas no uso não me atendeu ela é macia e tudo mais, mas eu não gostei de usar ela não não arremessa tanto quanto eu gostava não tem um controle bom de cabeleira enfim, eu já falei nisso numa live aí pra vocês mas só pra vocês terem noção eu não sou obrigado a vir aqui falar que o material é bom então nós vamos analisar essa carretilha, eu vou usar ela e em breve eu vou dar meu feedback real do que eu acho da carretilha, tá? achei bem legal essa forma que ela vem, olha que bacana ela vem embalada, mas ela vem com essa capinha, você abre aqui pra pegar a carretilha coisas bestas, mas que são legais ela vem aqui, vou deixar a caixinha de lado um manual de instruções e uma vista explodida acho bem bacana quando vem esse tipo de material mostra que eles tem um cuidado com o cliente bom, e aqui a gente tem a carretilha, tá? eu gostei primeiramente da pegada dela muito melhor que a pegada dessa carretilha aqui essa carretilha aqui, ela é bem diferenciada olhem só a diferença de tamanho não sei se vocês conseguem ver aí, mas é na mão, é perceptível, tá? que essa carretilha aqui é de uma linhagem um pouco melhor da marca, tá? eu gostei da pegada dela, ela é leve, tá? ela tem 151 gramas, realmente ela é bastante leve e tem uma pegada muito boa ela não tem folga, o antirreverso funciona muito bem tem uma pegada aqui muito boa, que nobs de EVA que já era uma pegada muito boa, gostei parece ser bem macia, tá galera? não sinto nenhum tipo de agarramento ou nada do tipo ela gira muito bem, mesmo travada o carretilha também está bem aliviado, tá? ela tem um carretil com bastante furos aí, vocês podem ver olha só que legal isso deixa a carretilha bem aliviada o carretil no caso, né? achei bacana aqui tem acabamentos em dourado toda ela tem acabamento em dourado é bem bonita a carretilha apesar que eu não gosto muito desses brilhos, assim eu prefiro carretilhas foscas ou escuras ou com uma cor sólida eu não gosto tanto de cor brilhante em carretilha mas isso é pessoal, não tem nada a ver cada um, né? escolhe de um jeito, estou falando a minha opinião aqui do lado ela não tem um ajuste externo não tem freio magnético ou ajuste externo centrífugo vamos abrir aqui para dar uma olhada eu ainda não abri ela, não sei como é que é abrindo aqui, tem um pino embaixo temos aqui somente o disco e um rolamento beleza e aqui a gente tem o carretil então é o padrão novo que está vindo nas novas carretilhas aí é um sistema ponto a ponto de 1 a 6 centrífugo, ele tem umas aletas aqui do lado quando o carretil gira elas abrem e geram freio com essa parede aqui parece ser tão eficiente quanto os outros vamos ver como é que fecha aqui fechou, beleza vamos dar uma olhada aqui na sintonia fina vou abrir ele todo aqui, é bem duro o que provavelmente não deixa soltar beleza, tirei aqui, tem acesso ao rolamento beleza, normal, padrão como 90% das carretilhas vou apertar aqui até dar ajuste isso é importante para quem não sabe sintonia fina, se você já tem prática na pesta é importante que você não deixe folga aqui vai ajustando até não dar folga o suficiente aí, pronto então está aí galera essa é a carretilha Luna da Seac Night como eu falei, isso aqui é um unboxing não estou tratando aqui da utilização dela ela tem uma estrutura bastante rígida gostei, acredito que vai suportar peixes bons ela realmente me aparenta ser uma carretilha de mais qualidade do que a outra antecessora deles me parece uma carretilha que vai dar gosto de pescar ela tem uma boa pegada eu consigo trabalhar com uma mão só isso ajuda muito na hora do Pindoco principalmente, que é a pescaria de fundo principalmente de roubá-lo eu consigo facilmente aqui trabalhar com uma mão só então eu sinto que a pegada dela vai favorecer muito é isso aí galera essa é a carretilha Luna tem algumas especificações aqui embaixo de linha e tudo mais acabamento preto, dourado aqui a manivela é em carbono pelo que eu posso ver aqui a estrela é ponto a ponto Kinobs, como eu falei, é de EVA tem enrolamentos aqui e mais os outros enrolamentos na carretilha o devanador, é um devanador, né a passada da linha oval o que facilita a saída da linha acho que é isso aí galera não tem mais muito o que eu falar dela não vou testar ela por pelo menos umas 5 pescarias e aí depois eu dou um feedback pra vocês dessa carretilha aqui se ela é boa e se vale a pena comprar tá bom? valeu, obrigado se inscreva no canal se você não é inscrito deixa seu like e a gente se vê por aí um abraço e aí e aí Tchau.